Atualmente, nós estamos mostrando os produtos. Nós estamos com mais de Tain Deco, quando estamos de Holanda. Nós temos todos os pensos, os casetas. Mas temos uma escolha. Temos uma escolha. Nós temos um book sem a dica, sem a pica página. Quando você passa na expo para buscar o book. Ou se passa para nós na Daitam. Nós temos diferentes escolhas de picnic table. Nós temos dois tipos de saiz. Nós temos uma modelo que também. Nós estamos com seis tulles. Seis tulles pequenos. Rápido. É muito legal. E do que tem fãs, nós temos diferentes tipos de material. E grandeza. Nós temos dois grandeza. Porque tem um 80 de alto. E também tem três tipos de palo. E nós temos uma metade. Também de 90 centímetros. Não sei se você pode curar a caba da boqueta. E nós temos todos os acessórios. Para pegar ali.